Item de número 14, processo número 48500-006375 de 2014, recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, CELP, em face do AI número 2 de 2014, lavrado pela Agência de Regulação de Pernambuco, a ARP, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificar as condições técnicas e de segurança da rede de distribuição da recorrente envolvida no acidente fatal ocorrido com terceiros em 9 de janeiro de 2014. Relator diretor Tiago Corrêa. Em 9 de janeiro de 2014, o menor de iniciais EMFB foi vítima de eletrocução fatal em decorrência do rompimento de um cabo de neutro do sistema de distribuição da CELP na travessa da Rua Irã, em Recife, Pernambuco. Em relação ao fato, foi emitido o termo de notificação número 1 da ARP e da SFE, mais tarde convertido no auto de infração número 002. A não conformidade verificada foi enquadrada na infração administrativa prevista no artigo 6º, inciso 14 da Resolução 63, virando multa no valor de R$ 173 mil, o que seria equivalente a 0,0058% do faturamento anual da empresa. Inconformada com a atuação, a CELP apresentou recurso ao coordenador de energia elétrica da ARP, pleiteando a desconstituição do auto de infração, bem como a reconsideração da dosimetria aplicada, que, contudo, em juízo de reconsideração, manteve a penalidade de multa. Ato contínuo submeteu os atos à apreciação da diretoria colegiada. Por sua vez, a diretoria colegiada da ARP negou provimento ao recurso interimposto, mantendo na entrega a decisão do coordenador de energia elétrica. E resignada, a CELP apresentou um novo recurso e, em sede de juízo de reconsideração, a ARP manteve integralmente a atuação, evoluindo os autos à apreciação do anel como última instância. Em 15 de 12 de 2014, o processo foi a mim distribuído e, em 10 de 4 de 2015, a SFE, em análise da questão, emitiu a nota técnica nº 50, por intermédio da qual manifestou o entendimento de que a inflação estava corretamente delineada, vejo que os argumentos apresentados pela recorrente não conseguiram descaracterizar a não conformidade. Em seguida, fiz encaminhar os autos à PGE para a emissão de parecer jurídico, que foi exarado o parecer nº 219, de 2015. Conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 34 da Resolução 63, solicitei a SGE que notificasse a CELPA para querendo manifestar-se sobre a possibilidade de agravamento da sanção em 10 dias. Nesse sentido, a SGE emitiu o ofício nº 43, de 19 de maio, o qual foi respondido pela CELPA, mediante a carta 51, de 27 de maio de 2015. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria analisou esse processo por meio do parecer 219, de 2015, tendo opinado pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Então, somente para excluir da dosimetria o peso conferido à condicionante foi a vantagem auferida, uma vez que não está comprovado nos autos que a concessionária obteve ganhos financeiros ao não ter realizado as manutenções devidas na rede de distribuição. Em relação à responsabilização da CELPA, no que se observa da documentação acostada aos autos, não há qualquer dúvida quanto ao nexo de causalidade entre a morte do menor e a ruptura do cabo da rede de distribuição da CELPA. O menor foi encontrado caído, em poça d'água, com o cabo rompido e energizado ao seu lado. O que toca ao regulador, neste caso, é determinar a extensão das responsabilidades da concessionária do evento, consideradas as excludentes e atenuantes. Na defesa apresentada pela CELPA, esta tenta estabelecer que a causa do acidente teria sido a existência de gambiarras feitas pelos moradores da localidade no ramal acidentado. Com isso, pretende ver sua responsabilidade lidida em face à suposta ação de terceiros. No entanto, não há elementos probatórios carreados aos autos que demonstrem que as ligações clandestinas foram a causa direta do rompimento do cabo, ainda que no campo das probabilidades essa alternativa seja plausível. A pergunta que precisa ser respondida é se a CELPA tomou todas as precauções prévias para prevenir no máximo de sua capacidade a ocorrência desse tipo de evento. E parece-me que não. O relatório de fiscalização da ARP conta com o signado que a concessionária foi negligente na operação e manutenção da rede de distribuição que atende ao local, na ocorrência do acidente, já que não há indicação de realização de manutenção preventiva em inspeções termográficas ou corretiva de baixa tensão na área do transformador de 2013 até a data do acidente. Registra-se apenas uma poda de árvores realizada em 2013. Adicionalmente, a ARP identificou pelo estudo de coordenação de proteção que não consta dispositivo de proteção que desliga o circuito de baixa tensão do trafo para os curtos fase-terra nesse circuito, exceto o elo fusível instalado na chave de proteção do trafo. Consta dos autos que testemunhas indicaram que este mesmo cabo já havia rompido outras vezes, mas somente após a ocorrência do evento é que a CELP substituiu o cabo partido de 16 mm por outro multiplexado com isolamento de 35 mm, o que indica que essa providência poderia ter sido tomada antes. De fato, considerando que a CELP informa, já tem instalado mais de 10 mil espaçadores na rede de baixa tensão do seu sistema em áreas de alta circulação de pessoas ou com arborização e de que ainda ter adotado o padrão de rede multiplexada isolada em baixa tensão causa a minha espécie que uma área onde o problema de rompimento de cabos não era novo ainda permanecesse sem a implementação dessas providências. Existe ainda no processo intensa discussão sobre o tempo gasto pela CELP para atender a ocorrência. Testemunhas indicam ter chamado a empresa às 8h30 da manhã, mas a CELP somente tem registro de chamada a partir das 10h54. A depender da referência de chamada utilizada, a CELP teria demorado 4 horas ou 1h30 para chegar ao local do sinistro. Em qualquer dos dois cenários, a demora foi excessiva. A CELP argumenta em seu favor que houve um problema mecânico na primeira viatura acionada ou que retardou o atendimento e, além disso, os eletricistas não estavam localizando o endereço. Conforme a nota técnica 50, verifica-se que para o ano de 2014, o tempo médio de preparo da CELP foi de 4 horas e 52 minutos e o deslocamento foi de 38 minutos. Assim, pode-se atribuir a demora ao atendimento, principalmente ao número reduzido de equipes de prontidão e não às dificuldades de trânsito e localização dos endereços. O mais dramático nessa história é que se a primeira viatura tivesse seguido sem problemas, a criança estaria com vida hoje, já que o choque ocorreu poucos minutos antes da segunda viatura chegar ao local, que foi às 12 horas e 30 minutos. Por último, a questão de proteção contra o curto-circuito é sabido que há faltas de alta impedância que ocorrem na distribuição e não sensibilizam adequadamente a proteção em razão da baixa corrente do curto-circuito. Nada obstante, é dever da concessionária investir na melhoria tecnológica com vistas à melhor solução deste problema. Não identifiquei nos autos nenhuma demonstração do esforço adicional da concessionária para fazer frente a essa situação, mas apenas o que seria o convencional. Então, aqui é a caracterização dos fatos, não são afastados e acompanho aqui o entendimento tanto da superintendência quanto da nossa área jurídica de que a infração está caracterizada. Já em relação à dosimetria, quanto ao enquadramento da infração, acompanho a PGE e a SFE, que puguinam pelo acerto da pitificação, dada como base o artigo 6º, inciso 14 da resolução 63. Isso porque, além de não me restar quaisquer dúvidas de que houve ofensa de exposições legais, contratuais e regulamentais, o resultado do evento não está a justificar o enquadramento mais favorável ao concessionário. Na questão da dosimetria, também acompanho a PGE no sentido de dar peso zero ao quesito relativo à vantagem oferida, o que não restou comprovado nem quantificado. Então, está sob o beijamento determinado para o caso a responsabilidade da concessionária ou oferecimento de serviço seguro e de qualidade à mera obrigação legal, contratual e regulamentado à gente de distribuição. Não tenha a ingenuidade de crer que toda ou qualquer fatalidade possa ser evitada, mas há situações em que nem mesmo a diligência mais percociente é capaz para tanto. Porém, não é o caso na questão de discussão aqui. Tudo posto deu provimento parcial ao recurso da CELP para reduzir a zero o percentual aplicável ao quesito relativo à vantagem oferida, mas de ofício, em função do resultado do evento, aumenta para 100% a gravidade da inflação, o que resulta em novo valor de multa de R$ 179.693,15, o que corresponde a 0,00608% do valor da receita do faturamento anual do período entre abril de 2013 e março de 2014 da CELP, conforme o relatório balancete mensal padronizado. Então, do exposto, tendo em vista do que consta o processo 48.500.000.6375 de 2014, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela CELP, em face do auto de infração 002 de 2014, que estabeleceu a multa de R$ 173.772,20, pelo acidente com vítima fatal ocorrida em sua redistribuição, para reduzir a zero o percentual aplicável ao quesito relativo à vantagem oferida pela infratura. E, de ofício, em função do resultado do evento, aumentar para 100% a gravidade da inflação, o que resulta em novo valor de multa de R$ 179.693,15, o que corresponde a 0,006,08% do valor da receita do faturamento, e, portanto, atende aos limites legais. É o voto. Em discussão? Primeiro, eu gostaria de parabenizar o relator pelo entendimento. A gente percebe que a 63 não está dando, na nossa avaliação, a importância devida, nesse caso, de acidente. Eu acho que essa revisão é preciso até considerar essa questão. Nós tivemos um contato anterior, do diretor André, onde, por não cumprimento de questões comerciais, levou-se a uma multa de R$ 356.000. Aqui nós tínhamos o caso de um acidente, um acidente fatal, e a multa está no valor de R$ 179.000, porque o diretor-relator agravou. Porque, senão, se a gente for meramente seguindo o regulamento, o regulamento pudesse até baixar esse valor aqui. Primeiro, a queda de uma fiação, evidentemente, é preciso rever a proteção. A gente percebe que, realmente, a proteção do sistema de distribuição deixa a desejar. Isso é recorrente, e, no caso da CELP, também é recorrente. Eu acho que, primeiro, eu concordo com o que foi apresentado pelo diretor-relator, mas eu acho que nós devemos encomendar, na 63, uma maior penalização em caso de acidentes, com queda de fiação, até porque mostra negligência da empresa. Nós estamos percebendo, no nível de país, um aumento considerável da quantidade de acidentes. Portanto, o regulador precisa dar uma resposta para essas condições. E, no caso específico, com morte, eu acho que tem que, realmente, a coisa ser agravada. Porque, na hora que nós tivermos uma penalização, uma responsabilização por morte ou por acidente, possivelmente, a postura dos dirigentes das empresas vai ser completamente diferente. Porque, hoje, nós estamos penalizando uma questão comercial com muito mais profundidade, de um valor muito mais elevado do que um acidente com morte. Portanto, eu acho que, no que foi possível, o diretor-relator conseguiu manter esse valor. Eu acho que está razoável, porque é dentro do regulamento, hoje, que preconiza a 63. Mas nós devemos rever a 63, principalmente, dando uma ênfase maior nas questões de acidente com ruptura de cabo, porque ruptura de cabo é negligência. Não existe outra forma de considerar. E, no caso em que houver acidente com morte, é preciso a gente verificar se a penalização pecuniária é suficiente. Se não, é preciso avançar um pouco mais nessa questão. Concordando com você, é claro que tem outras dimensões do processo, inclusive, de apuração, que escapa a própria competência da ANEL. Certamente, outras instituições irão olhar essas outras dimensões, porque, realmente, um acidente fatal tem que ter esse desdobramento. E eu também concordo com esse encaminhamento do relator, na medida, primeiro, que, de fato, não há como caracterizar aqui vantagem ao ferido. Então, eu acho que tem que realmente tirar. Mas, elevando a gravidade para um nível máximo, 100%. É evidente que um acidente dessa natureza, como bem comentou o Reiv, que sugere tudo, aponta na direção que é uma negligência, sim, é o rompimento do cabo, é uma manutenção inadequada, enfim, é uma falta de cuidado e zelo de quem presta serviço, sugere isso. Então, eu também concordo que, na revisão que está em curso da Resolução 63, esse assunto tem que ser revisitado para colocá-lo no patamar de gravidade que ele merece, isso é o ponto de vista da penalidade prevista na 63. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu, então, conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela CELP, com relação ao alto de inflação 0002-2014 da ARP, que aplicou a multa à CELP de R$ 173.782,00, por acidente com vítima fatal ocorrida em sua área de concessão, para reduzir a zero o percentual aplicável ao quesito relativo à vantagem oferida pela infratora, e também de ofício, em função do resultado do evento, aumentar para 100% a gravidade da infração, o que resulta em novo valor da multa de R$ 179.693,00. R$ 179.693,00. R$ 189.693,00. R$ 189.693,00. R$ 189.693,00. Obrigado.